Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do canal Sobrevivendo na Ilha. Nós estamos hoje aqui na usina do gasômetro em Porto Alegre. E nós estamos aonde? Estamos no Porto Alegre 10 fazendo um passeio lindo. E vamos assistir então as paisagens aqui da nossa ilha e da nossa capital, Porto Alegre. A capital de todos os gaúchos. Nós vamos passar lá por aquela nova ilha que se formou depois da enchente de maio. Uma área equivalente a de 25 a 30 campos de futebol. E é isso que a gente vai hoje conhecer um pouco mais de perto, né? Porque a gente não foi ainda fazer esse passeio lá. E a gente aproveitou para fazer esse passeio num barco de turismo que é lá da Ilha da Pintada, que é o Porto Alegre 10, o barco da Cris e da família dela, né? E olha que cenário mais lindo, gente. Passeio maravilhoso. A recente encostou ali a noiva do Caí, que é a da Sara, também da família da Sara. E ali está o barco dos piratas, aquele que estava no Porto, lá na Ilha da Pintada. E agora ele já está trabalhando, já está aqui também, fazendo os passeios dele. Então aqui está a usina do gasômetro de Porto Alegre. Lá nós temos a ilha, aquela da casinha da Ilha da Pólvora. Lá a ponta da Ilha do União. E lá a nossa Ilha da Pintada, que vocês conhecem bem. E ali a Ilha Mauá. Aqui é o Jacuí, aqui o Jacuí encerra. E ele termina, né? E começa, então, ele se une aqui ao Guaíba. E o Guaíba vem de lá e segue na direção sul, que a gente está indo agora. E nós vamos passear até a Zona Sul, aqui, um passeio de uma hora no barco da Cris. Ali no cais do Porto tem o cais embarcadeiro também, que ele foi reinaugurado agora há poucos dias atrás. E as pessoas que têm barco, que têm jet ski, também podem acortar ali para que possam estar fazendo lanches, enfim, comprando bebidas, o que eles precisam ali. E aquele ali é o Catamarã, para quem não conhece. É um barco de passageiros que faz o transporte nosso, aqui de Porto Alegre para Guaíba. Ele é um barco que vem com bastante velocidade. Está um dia bem bonito. Estava um dia bem abafado, mas está um dia bem bonito para fazer passeios. ali foi um ponto que a gente jamais vai esquecer, que foi o ponto dos resgates que nós tivemos lá da Ilha da Pintada, onde as pessoas eram trazidas para cá. E ali, então, tinha uma equipe gigantesca que nos abraçava com muito amor, nos dando ali um consolo, um conforto, naqueles momentos bem difíceis que a gente passou. recebemos ali roupas, agasalhos quentinhos, recebemos calçados. Depois eles nos davam, já no início, já nos davam um cafezinho quentinho, alimentos. Quem estava com hipotermia já era encaminhado para o atendimento. Foram cenas inesquecíveis que nós vivemos ali. Espero que não tenha muito vento para vocês estarem olhando aqui e ouvindo os meus áudios. iam a gente falar e que a gente está ouvindo nas notícias que a Ilha das Balseiras é ali, aquela região. Ali atrás, na Ilha da Mauá, é onde eu levei vocês, aonde caíram as casas por conta do vento surdo. no sul, no setembro do ano passado, que fez um ano, né? E agora já fez um ano também da enchente de novembro. E estamos a sete meses da enchente de maio de 2024. E vocês podem procurar aí quem está chegando novo aqui no canal e olharem a situação das casas dos moradores ali da Ilha Mauá. E daqui a gente consegue enxergar a quantidade de areia. Agora, contra o sol, vai ser um pouco difícil de eu mostrar para vocês. Mas a gente está olhando daqui, realmente, são muitas. É uma extensão muito grande de areia que tem ali. E aí 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 Aqui, essa parte que pegamos a Ilha Mauá, depois a gente pega já a parte de Eldorado do Sul, depois Guaíba. E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, a gente, a gente não tem ideia, né? Olha lá a quantidade de areia. Será que vão mexer naquilo ali? Será que vão retirar toda aquela areia lá? Olha a quantidade de areia, gente. Tudo branco, 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 branco. Eu ouvi essa semana várias reportagens, até de políticos, pedindo, né? Que tirem, que retirem, que façam, então, algo para que aquela areia ali, que é um minério, possa se transformar em dinheiro para ajudar na reconstrução mesmo do Estado, nas despesas, de tudo que precisa aí para a prevenção das enchentes. E a gente não sabe o que vai ser feito, mas o que a gente sempre fala lá na ilha, e falamos até para um engenheiro que esteve lá falando sobre as calhas extravasoras e tudo mais, né? Que o que afeta a ilha da Pintada, nos momentos da enchente, não só a ilha, como a cidade de Eldorado do Sul e Guaíba, é que quando dá o vento sul, que represa toda essa água aqui, ó, e joga isso para nós lá. E aí faz com que o volume cresça muito. Então, é... Isso aí é só quem vive lá e sabe, quando o vento azul e o rio está cheio, o que acontece com nós. Que é bem difícil e, inclusive, é difícil também para os moradores aqui, ó, da zona sul, né? Do pessoal que mora na zona sul de Porto Alegre, Guarujá, enfim, todos esses lugares aqui, Ipanema, tudo aqui sofre o impacto quando tem vento sul. E aí 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 Vamos lá. Gente, olha a quantidade de areia lá do outro lado. Estou impressionada ainda com a extensão de areia que acumulou lá depois da enchente. Vamos lá. 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 さíla. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse ali é o Cisne Branco, gente. Olha só. Quanta história tem pra contar desse barco. Meu Deus, faço filme na cabeça. Já até dormi ali dentro do Cisne Branco quando eu morava lá na casa do seu Estevam e da Avelina. Ele era capitão do barco. Ele tinha o Daniel, pai da Lu. E quando foi um final de ano, ele teve que dormir no barco. E aí a gente, toda a família foi dormir lá. Foi muito legal. Lindas lembranças. Lindas lembranças. Olha aí, Tio Daniel. O seu Cisne Branco navegando no Guaíba. Olha aí, seu Estevam. Cezinho, Estevinho. Olha que coisa linda. E pensar que esse barco já afundou, né? Cisne Branco no temporal. Ele afundou, ficou bastante tempo sem poder navegar. Depois ele foi restaurado. E agora ele tá lindão aí, trabalhando. E aí, Tio Daniel. Tá aí pra vocês que gostam, ó. O mais lindo pôr do sol. O pôr do sol do Guaíba. E a nossa ilha Mauá linda. E eu já conheci encontrando com Guaíba. Final de tarde em Porto Alegre, capital dos gaúchos. Uma paisagem linda. Olha que lindo, gente. Olha lá os barcos enfileirados lá, ó. Tudo bem que eu tô olhando ali, né? O Vera Hill, mas é uma churra ainda mais bonita. Não sei porquê. E vocês aí, o que que vocês acham? Que Beira Hill é mais bonita que a areia? Não, a areia é mais bonita que Beira Hill. E aí, o que vocês acham? Se inscreva no canal. 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 E os de manhã e de tarde também vão lá pra ilha, lá onde a gente mora. Lá é uma build, lá é uma build e lá vai indo lá pro centrinho da ilha. Então, eu me despeço de vocês. Então, eu me despeço de vocês nesse vídeo. Peço que Deus abençoe a todos. Deixem um like, um comentário. Se gostaram do passeio, se querem ver mais vídeos assim, tá bom? Se não são inscritos, se inscrevam pra você estar acompanhando aí o que a gente tá mostrando lá da nossa ilha. Um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Um abraço, tchau. Um abraço, tchau, tchau.